Essa mina mexe com o pai, que é baladeira demais Tem que nós combina e ela sobe só dessa água, pai Ela me pede de aqui, ó, nós Eu bolo um buque só pro clima esquentar E se ela vem por cima do buque, louca, me pede tapar E se eu tô com essa linda, eu nem vejo o tempo passando Tá complicado de explicar Amor que eu sinto é de vez que me passa